Oi, oi! Olha só, nós aqui mais uma vez. Isso aí, chegamos! Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Sejam bem-vindas mais uma vez à aulinha de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano, tá bom? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos. Nesse momento aqui da aula eu visto uma camisa preta com alguns detalhes em branco e por cima estou vestindo também um jaleco branco, tá bom? E como sempre, como já é de hábito, de costume, aqui atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação daqui do nosso município, tá bom? Bom, então é isso aí, o que é que nós temos para aprender nessa aula? Ainda, né, vamos continuar um tema que a gente já iniciou algumas aulas atrás, tá? E esse tema que eu estou falando, tá? É estratégias de cálculo mental, é isso aí, algumas estratégiasinhas que podem te ajudar a fazer aquelas continhas usando apenas a sua cabeça, é isso aí, sem a necessidade de usar um papel em um lápis ou até mesmo a calculadora, tá bom? Então, a gente começou a estudar essas estratégias algumas aulas atrás e aí a gente vai dar continuidade aqui porque tem mais coisas, né? Tem mais um detalhezinho aí que eu trouxe para você nessa aula e que eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? Mas o que é que a gente já falou sobre isso, tá? A gente já viu uma estratégia que a gente pode usar nas operações de adição e subtração e isso acontece por meio da decomposição, tá bom? Ou seja, estratégia, uma estratégia bacana usando a decomposição para a continha de mais e para a continha de menos, como a gente costuma chamar no dia a dia, tá bom? Professor, e como é que faz essa decomposição? Bom, calma, isso já foi feito em outras aulas, mas a gente vai fazer aqui também nessa aula um pouco mais à frente, tá bom? Além de uma estratégia, né, para a continha de mais e de menos com a decomposição, a gente viu também uma estratégia para a continha de dividir e a continha de multiplicar também usando a decomposição, tá bom? Claro que essas estratégias que a gente já vem vendo ao longo dessas aulas são usadas para algumas continhas simples, tá bom? Até dá para fazer quando as contas são com números maiores e tal, mas funciona mais rápido com continhas, né, com números menores, continhas um pouco mais simples, certo? Então a gente viu aí, foi o que a gente veio vendo ao longo dessas aulas, tá bom? Beleza? Tá, para complementar isso que a gente começou a ver, eu vou trazer para você aqui um método que serve para multiplicação, para fazer contas de multiplicação, tá bom? Além do método da estratégia que a gente já viu, esse método, essa forma de fazer a multiplicação também pode ser uma estratégia para que você faça essa operação, só que essa estratégia aqui não é de cálculo mental, tá? Você ainda tem que usar um lápis e um papel para fazer, mas mesmo não sendo de cálculo mental pode ser interessante, tá bom? E funciona, e é muito bacana, tá? Bom, de que maneira foi que você aprendeu a fazer essas contas de multiplicação? Tá, a gente aprendeu pela tabuada, lembra da tabuada, né? 7 vezes 8, 6 vezes 5, 9 vezes 4, né? Pela tabuada, ou então, armando aquela continha de multiplicação como a gente aprendeu na escola desde muito cedo, a gente aprendeu daquela forma. Você já se perguntou se tem um jeito mais fácil de fazer essa conta de multiplicação, tá bom? Bom, se tem um jeito mais fácil, a gente não sabe, mas existem formas de fazer. E eu vou te trazer uma forma aqui agora, que para você pode ser mais fácil ou não. E isso vai depender de como você entenda como é que faz usando esse método, tá bom? Mas qual é o método, professor? Bom, esse método, ele foi desenvolvido pela civilização maia há muito tempo atrás. Essa civilização que habitou na América Central até o século XV. Então, é um método muito, muito antigo. Mas esse método é usado lá no Japão, olha só. As crianças nas escolas aprendem a fazer a famosa conta de multiplicação através desse método. Os professores de matemática, as professoras de matemática lá do Japão, tá? Ensinam as crianças a fazer multiplicações usando esse método, tá? A gente entende esse método, tá? Um apelido que a gente pode dar para esse método de multiplicar é a multiplicação com linhas. Mas como assim, professor? Multiplicação com linhas? É isso mesmo. Para a gente multiplicar, a gente usa linhas. Como assim, professor? Mas a gente não tem que multiplicar números? Exatamente, a gente multiplica números. Só que, ao invés de usar os números, a gente vai usar linhas para simbolizar os números. Como? Eu sei que você pode estar se perguntando isso agora. Vamos lá, porque a gente vai ver como funciona o método agora. E a gente vai ver na prática. A gente já vai ver isso fazendo contas de multiplicação. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, o interessante é você usar aí também um papel, uma caneta, um lápis, uma borracha, para ir fazendo junto comigo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a multiplicação com linhas que a gente vai fazer aqui é dessa continha que está aparecendo na tela. 23 multiplicado por 4. É uma conta simples. A gente consegue fazer isso da forma como a gente já aprendeu. E a gente até faz rapidamente. Tá bom? Só que aqui com a multiplicação das linhas é muito bacana e pode ser uma outra forma de você fazer. Né? E o detalhe é que nessa multiplicação com linhas, o legal é a gente usar cores diferentes. Como assim, professor, usar cores diferentes? As linhas que a gente vai usar na multiplicação, a gente usa cores diferentes. Tá, eu sei que você pode estar um pouco confuso, um pouco confuso até aqui, mas agora eu vou te mostrar como é que faz e aí com certeza você vai entender isso, como é que funciona esse método. Tá bom? Então, aqui na tela, olha só. Para simbolizar as dezenas, né? A gente vai usar linhas vermelhas e unidades, linhas azuis. Então, 23. Veja que eu fiz duas linhas vermelhas, que é as dezenas. Então, cada uma vale 10 da vermelha. Então, dá 20. E embaixo das vermelhas eu fiz três linhas azuis. Cada uma ali é uma unidade. Então, 3. Tá? Duas vermelhas, assim, deitada, 20. Mais três deitadas embaixo, 23. Tá bom? E aí, quatro são quatro unidades. Então, eu fiz quatro linhas azuis em pé, cortando as que eu já tinha feito. Então, o método funciona assim. Os números são representados usando linhas. Tá? E o que é que a gente vai fazer agora? Bom, o resultado a gente vai contar todos os pontinhos que a gente encontra no cruzamento das linhas. E a gente pensa assim, olha só. Vou até dar uma pausa aqui. Pronto. A gente pensa assim, ó. Se uma linha azul é uma unidade, vale 1, Quando cruza com uma linha vermelha que vale 10, é 10 vezes 1. Tá? Então, cada pontinho daquele ali que eu marquei vai valer 10. Certo? Aquela quantidade de pontinhos vai ser a quantidade de pontinhos em dezenas. Tá? E o cruzamento das linhas azuis deitadas, com as linhas azuis em pé, Como só tem linha azul e cada uma vale 1, Cada cruzamento é 1 vezes 1. E aí vai ser as unidades. Tá bom? Então, aqueles pontinhos que já estão marcados ali na tela, Nos cruzamentos das azuis com as vermelhas, Cada linha azul uma unidade, cruzando uma vermelha que vale 10, é 1 vezes 10. Tá? Então, cada pontinho daquele ali vale em dezenas. Então, quantos pontinhos a gente tem ali? Basta a gente contar. Tem 8 pontinhos. Então, significa 8 dezenas. 8 dezenas vale 80. Tá? Agora, contando o cruzamento das linhas azuis. Que valem... Cada pontinho vai valer 1 unidade mesmo. Tá? Então, ali vai dar 12. Só que aí tem um detalhe interessante. Opa! Vou ter que voltar. Ó. Vamos lá. Acabei passando sem querer. Tudo bem. Faz parte. Vamos colocar aqui mais na frente. Aqui embaixo, ó. O cruzamento deu 12. Pronto. Vou dar uma pausa aqui, ó. E aí a gente vai analisar o seguinte. Doze unidades passa de uma dezena. Tá bom? Porque uma dezena vale 10. Então, o que passou das unidades, a gente vai juntar com as dezenas lá em cima. Então, são 12 unidades. É uma dezena mais duas unidades. Então, essa uma dezena, a gente vai somar com essas oito dezenas que a gente já tem aqui. Vai dar nove dezenas. Aí vai ficar nove dezenas com as duas unidades que sobrou. E isso vai ser o resultado. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Olha só. Aquela uma dezena do 12, tá bom? Soma com as oito dezenas. Dezena tem que juntar com dezena. Unidade com unidade. Então, aquele 1 que é dezena, vou juntar com as oito dezenas. Tá bom? Então, aquilo vai ficar oito dezenas mais uma dezena. Nove dezenas. Pronto. Então, esses dois últimos números que eu encontrei, ó. Nove dezenas e duas unidades. Vai formar o número 92. Tá? Isso significa que 23 vezes 4 é igual a 92. Se você quiser usar uma calculadora para fazer essa continha e conferir, realmente vai dar esse resultado. Certo? Beleza? Ótimo. Tá. Mas eu ainda quero fazer outros com você para que você entenda de fato como é que funciona esse método. Tá? Então, agora a gente vai fazer 35 vezes 22. Tá bom? Então, como a gente já viu ali, ó. O número 35. Eu vou colocar três barrinhas vermelhas deitadas. Cada barrinha vermelha é uma dezena. Então, cada barrinha vermelha vale 10. Embaixo dessas três linhas vermelhas, tá bom? Vou colocar cinco azuis para formar o 35. Em pé, eu vou formar o 22. Com duas vermelhas. Cada uma vale 10, dá 20. Cruzando as outras, deitadas. E duas em pé, que é as duas unidades do 22, azuis. Tá bom? Pausa aqui rapidinho. Cada linha vermelha vale 10. Então, aonde tem cruzamento de linhas vermelhas, é 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, o cruzamento de linha vermelha com linha vermelha dá 100. Então, cada pontinho daquele ali é 100. Tá bom? São centenas. Cruzamento da vermelha com azul, a azul é uma unidade, a vermelha é uma dezena. É 1 vezes 10. Então, o cruzamento das azuis com as vermelhas vai dar dezenas. Tá bom? E cruzamento da azul com azul é unidade vezes unidade, continua sendo unidade. Tá bom? Então, olha só como é que vai ficar aquilo ali. Ali a gente tem seis pontinhos, que na verdade são seis dedos. Dezenas, vale 600. Tá bom? E aí a gente vai contar agora aqui, a parte da dezena, que é cruzamento de azul com vermelha. Conta todos os pontinhos que a gente encontra nos cruzamentos ali. Se passar de 10, vai passar de 10 dezenas. Passou de 10 dezenas, vai invadir a centena. Então, o que passar da dezena, a gente vai juntar com a centena lá de cima. Tá bom? Por exemplo, aí, 10 dezenas. 10 dezenas, né? Vale uma centena. Então, essas 10 dezenas a gente transforma em uma centena e junta com aquelas seis centenas. Tá bom? Então, eu estou colocando ali, esses 10 aqui vai virar uma centena, que vai somar com as seis centenas que a gente já tinha. Bom, aqui, ó, a gente ainda tem dezenas. Cruzamento de linha azul com linha vermelha, tá? Então, tem seis ali também, ó. Agora, ali são seis dezenas. E aí, a gente conta as unidades aqui, ó. Que tem 10 unidades. Só que 10 unidades vale uma dezena. Então, uma dezena, eu vou juntar naquelas seis dezenas que estão ali em cima também. Tá bom? Prontinho. Então, somando ali, seis centenas mais uma centena vai dar sete centenas. Então, esse sete vale setecentos. E juntando as seis dezenas mais uma dezena, dá sete dezenas, que vale setenta. Então, essas sete centenas com as sete dezenas, né? Sete centos mais setenta vai dar setecentos e setenta. Olha só, eu circulei o zero ali do 10, ó. Os números que formam, os algarismos que formam o número setecentos e setenta. Então, 35 vezes 22 é igual a setecentos e setenta. Você pode conferir isso também numa calculadora, tá bom? Mais uma, olha só. Agora, a gente vai multiplicar 114 por 32, tá? E aqui, ó, como a gente tem agora um número com centenas, que é o 114, para representar centenas, a gente vai usar uma linha verde. Então, as linhas deitadas. Uma linha verde do 114, né? Uma linha verde é uma centena, vale 100. Uma linha vermelha embaixo vale 10. 4 linhas azuis, cada uma vale 1, vai dar 4 unidades, tá bom? Então, 114. Cruzando as linhas deitadas, vai representar o 32. 3 linhas vermelhas, cada uma vale 10, é o 30. 2 linhas azuis, cada uma vale 1, é o 2, tá? Cruzamento, olha só, uma pausa rapidinho aqui. Cruzamento da linha vermelha com a linha verde. Uma linha verde vale 100, cada linha vermelha vale 10. Então, 10 vezes 100, vai dar 1.000. Então, a quantidade de pontinhos ali, tá bom? Vai ser na unidade dos milhares. Então, ali vai dar 3 pontinhos. Aqueles 3 pontinhos ali vai valer 3.000, tá bom? Então, vamos lá. Bom, já vai aparecer ali o resultado, olha lá, os pontinhos, né? Que a gente fez ali, 3 pontinhos, mas a gente viu que cada um vale 1.000, é 3.000, tá bom? O cruzamento das linhas vermelhas. Cada vermelha vale 10. Então, vermelha cruzando com vermelha é 10 vezes 10. Então, cada pontinho vale 100. Então, tem 3 pontinhos ali, né? Na verdade, aqueles 3 pontinhos vão valer 300, tá bom? Cruzamento das azuis com as vermelhas. 1 azul é 1, 1 vermelha é 10, 1 vezes 10 é 10. Então, cada pontinho daquele cruzamento das azuis com a vermelha vale 10. Então, tem 12 ali, ó. São 12 dezenas. Só que 12 dezenas, tá? A cada 10 dezenas, vira uma centena. Então, 12 dezenas é uma dezena, né? São 10 dezenas mais 2 dezenas. Então, essa dezena aqui, ó, que na verdade vai virar uma centena, eu vou juntar com aquelas 3 centenas. E vai sobrar ali duas dezenas, tá bom? Verde com azul. Cada azul vale 1, a verde vale 100. 1 vezes 100 é 100. Então, aqui vai virar centena. Então, isso que eu vou encontrar aqui, ó, que dá 2, é 200. Então, esses 2 eu vou juntar com as centenas também, tá bom? No caso, aquelas 3 centenas, mais aquela 1 centena que eu achei, né? Que é as 10 dezenas do 12, mais as 2 centenas, tá bom? Azul com vermelha dá dezenas, então aqui eu tenho 2 dezenas, 2 pontinhos. Azul com azul dá unidade, tá bom? Então, ali a gente tem 2, 4, 6, 8 unidades, certo? Bom, aqui eu tô fazendo devagarinho, explicando, tá? Mas, caso você tenha entendido, conforme você for fazendo, você fica mais craque, vamos usar essa palavra, né? Mas espera no assunto e você começa a fazer isso muito facilmente. Juntando ali, ó, 3 centenas, mais 1 centena, mais 2 centenas que a gente encontrou ali. Olha só, aquilo ali é 2 centenas, tá bom? Então, 3 mais 1, mais 2, vai dar 6, não é? Vai dar 6. E juntando o que a gente achou de dezenas, tá? Sobrou 2 dezenas do 12, mais 2 dezenas que a gente tem ali. Então, 2 dezenas mais 2 dezenas, vai dar 4. 4 dezenas, né? Que vale 40. Esse 6 que a gente encontrou, é a parte das centenas, tá bom? Vale 600. Prontinho, aí agora a gente vai pegar aqui, ó. Os números que vão formar o resultado. O 3, que vale 3 mil. O 6, que vale 600. O 4, que vale 40. E o 8, que vale 8, tá? Então, o número vai ser 3.648, vai ser o resultado de 114 vezes 32. Tranquilo? Então, tá aí um recurso bacana para se usar na multiplicação. E no Japão, é assim que os alunos aprendem a multiplicar, tá bom? Será que até aqui você entendeu? Bom, eu espero que sim, tá bom? Ainda que seja pouco, ainda que seja metade, fica tranquilo, porque a gente vai avançar aqui, olha só. Eu quero fazer com você alguns exercícios, tá? Envolvendo o cálculo mental. E quando a gente chegar na multiplicação, se você quiser e tiver entendido a parte das linhas, você pode usar. Certo? Então, olha só. Calculando mentalmente o resultado de 145 mais 78. A gente vai pensar nisso usando a decomposição, tá bom? Então, deixa eu te dar um tempinho aqui de um minuto para ver se você faz. Tá bom? Tchau. Bom, então vamos lá. Como é que a gente calcula isso mentalmente? Mentalmente faz assim, a gente decompõe 145. O que é decompor? É separar o 100 do 40 e do 5 e o 78 separa o 70 do 8. Tá bom? 70 eu junto com 40, porque é a parte das dezenas, tá? Vai dar 110. 5 eu faço mais 8, que é a parte das unidades, dá 13. Só que 110 passou, né? Passou aí para as centenas. Então, aquele primeiro 1 do 110, na verdade, é 100. Que eu vou juntar com 100 do 145. Então, fica 100 mais 100. E o 13, a gente passou aí das dezenas, passou das unidades, tá? Então, essa 1 dezena, a gente vai juntar com o que a gente tinha sobrado. Que foi o 10 do 110, mais 10, mais 3 unidades, juntando tudo da 223, tá bom? Isso a gente faz mentalmente. A gente já teve uma aula só para falar dessa parte aqui, tá bom? Então, a gente só está acrescentando mais, certo? Bom, e como é que a gente faz na subtração? 175 menos 48, tá? Aqui eu não vou precisar te dar tempo. Eu já te dei lá na adição. Aqui a gente vai fazer assim, eu já vou te mostrar até para você relembrar. Ou ver, né? Caso você não tenha assistido a aula que falava disso. Então, olha só. 175, a gente separa o 100 do 70 e do 5. 48, a gente separa o 40 do 8, tá bom? E aqui a gente tem que fazer conta de menos, subtração. Então, pega a parte das dezenas, que é o 70 e o 40, faz 70 menos 40, que dá 30, tá bom? E aí, quando a gente vai fazer o 5 menos 8, a gente não consegue de 5 tirar 8. Então, o que é que a gente faz? A gente vai no 30, pega 10 emprestado, tira 10 do 30, que vai virar o 20, pega 10 emprestado e dá para o 5. Então, faz 10 mais 5, que dá 15, 15 menos 8 dá 7, tá bom? E aí, o que é que sobrou para a gente montar o resultado? Sobrou 100, sobrou 20, sobrou 7. Então, o resultado dessa subtração vai ser 127, certo? Professor, e na multiplicação, 237 vezes 5, você pode fazer pelo cálculo mental, ou se você quiser, você pode arriscar o método das linhas que eu trouxe para essa aula, tá? Pelo cálculo mental, 237 separa 200 do 30 e do 7 e multiplica cada um por 5. Faz 200 vezes 5, que dá 1.000, 30 vezes 5, que dá 150, 7 vezes 5, que dá 35. Junta esses resultados que a gente encontrou e dá 1.185, tá bom? Isso mentalmente, tá? E veja que nessa conta de multiplicação, um dos números na multiplicação é de um algarismo só. Então, o que a gente está usando aqui é para quando um número na multiplicação é de um algarismo. Funciona com mais de 1? Funciona. Só que a gente está pegando as contas mais simples para que a gente consiga fazer isso mais rápido, tá bom? Tenta depois usar o método das linhas com essa continha e veja se seu resultado vai dar, de fato, 1.185. Então, teve a divisão também, 369 dividido por 3. Como é que a gente faz? Também pela decomposição, a gente faz assim, 369 separa 360 do 9. E aí a gente separa de forma que a gente consiga fazer divisões exatas por 3. 360 por 3 dá 120, 9 por 3 dá 3, junta 120 com 3 dá 123, tá bom? É o resultado dessa divisão e veja que o divisor, no caso ali o 3, é um número de um algarismo só. Então, a gente também está aplicando aqui essa estratégia de cálculo mental quando você vai dividir qualquer número por um número de um algarismo, tá bom? Beleza? Então, para esses casos aí, a gente teve aulas específicas para fazer isso, tá? Bom, é hora de avaliar o que você conseguiu aprender nessa aula. Eu sempre deixo aí uma sugestão e a sugestão dessa aula é que você escreva um pequeno comentário sobre o que você conseguiu aprender nessa aula, tá bom? Quando você for escrever isso, você vai ter lembranças dessa aula que vão te ajudar a te fazer perceber o que você aprendeu e como você aprendeu. Bom, essa fonte que está aqui foi uma fonte que a gente trouxe algumas informações ali sobre o método de multiplicação com alunos. Beleza? Espero que você tenha curtido a nossa aula. A gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já, não esquece, matemática nunca foi problema, tá bom? Matemática sempre foi solução. É isso aí, valeu. Até a próxima.